Oi, crianças! Para a nossa aula de hoje, tá? Essa videoaula da Escola da Inteligência, eu vou trabalhar com a unidade aula 4, da página 98, tá? Aprendendo a superar a inveja. Qual a diferença entre a vontade de ter algo e sentir inveja? Nós vamos trabalhar algumas atividades dessa aula, tá bom? O material do terceiro ano, as relações saudáveis. Nessa terceira aula da segunda edição, a gente vai apresentar um conceito bastante importante, que é a diferença entre a inveja e o desejar de mim. Qual é a grande diferença? Olha só, deixamos atenção. Quando eu me esforço, quando eu me empenho, quando eu corro atrás e quando eu luto para ter algo que o outro tem, isso é um desejo meu, é o desejo de ter algo. Que é diferente, por exemplo, de eu me enfejar algo de alguém. Então, quando eu me enfejo algo, eu não fico feliz pela outra pessoa. Eu até acho que ele poderia perder aquilo, mesmo que eu não ganhe nada. Então, a inveja, ela também não tem um esforço meu para conseguir algo. A inveja, ela é simplesmente um sentimento que ele não produz uma coisa boa, mas o desejar de ter, ele me motiva a buscar a ter o que o outro também tem. E eu posso ficar feliz pelo outro ter, porque eu vou me esforçar para ter também. Entenderam? Bom, para a gente até entender melhor, tem uma atividade que eu acredito que pode gerar e bastante risada aí no caminho. Eu vou lançar um dia a fim. A gente... Agora, nós vamos fazer as atividades da página 100. Ó, vamos pensar, toda a classe da dona Miranda estava feliz por poder participar do campeonato de natação. Todos treinaram muito. Quando o juiz deu a largada, Carol e Camila, duas participantes, estavam muito preparadas, pois haviam treinado bastante. Mas Camila foi a mais rápida e venceu. Pinte a situação em que Carol demonstra uma atitude inteligente com a relação à sua classificação do campeonato de natação. Olha lá. Ali a Carol está com uma cara assim, ó. Você ganhou por sorte. Eu sou melhor que você. Ela teve uma atitude legal? Não. A gente tem que torcer pelo outro também, né? Carol, que chegou em segundo lugar, está aplaudindo a amiga que foi a vencedora? Essa é uma atitude inteligente? Ela não está aplaudindo a amiga. Ela não foi inteligente aqui, não é verdade? Vocês vão só pintar a situação em que a Carol demonstra uma atitude inteligente. Olha lá agora, na página 101. Da próxima vez eu vou treinar mais, vou treinar mais para ganhar. Mas hoje a Camila foi a vencedora e merece os meus aplausos. Então, vocês vão pintar a situação 2, que a Carol chegou em segundo lugar e ela está aplaudindo a amiga, porque ela teve uma atitude saudável, né? Olha lá agora, na página 102. Pinte a situação em que Camila, ao vencer a competição, teve uma atitude inteligente e não menosprezou a Carol por não ter chegado em primeiro lugar, né? Sou o melhor que a Carol. Ela é uma perdedora. Nem sabe nadar. Aqui na página 102, essa situação aqui não foi saudável, né? Agora, olha aqui uma situação saudável, ó. Puxa, a Carol deu o melhor de si nessa competição. Parabéns, Carol, você deu o seu melhor. Você foi muito bom, você foi muito bem, né? Aqui sim. Aqui ela soube valorizar a amizade dela, não é verdade? Aqui a Carol teve uma atitude saudável, porque ela ganhou, mas ela também deu os parabéns para a amiga, né? Ela viu que a amiga, ela reconheceu que a amiga conseguiu, se esforçou para tentar ganhar, mas não ganhou, né? Foi uma atitude bem saudável. Eu gostei dessa atitude da Carol, não é verdade? Ó, por hoje é só. Para a semana que vem eu vou preparar a próxima aula, a próxima atividade do livro, tá bom, crianças? Um beijo! Um beijo!